Boa noite, boa noite galera, tudo bem com vocês? Apresentando aí pra vocês a cidade de Barueri, na grande São Paulo, tá? Sejam bem-vindos aí ao canal, não esqueça de deixar seu super like, compartilhar, acione o sininho, tá bom galerinha? Vim aqui mostrar pra vocês aí a praça de Barueri, a cidade maravilhosa, e os outros, viu galera? Aqui hoje o tempo tá chuvoso, acabou de dar uma chuva aqui, ó, agora deu uma parada, né? Mas a temperatura aí tá na casa dos 25 graus, 25 graus mais ou menos galera, o tempo tá gostoso, viu? Chuva é sempre bem-vinda, né? Quem não gosta de chuva? Aí a fonte de Barueri, ó, quem gosta de uma coisa bonita, tá aí a fonte de Barueri. Mais bonita ainda, galera, quando tá iluminada, viu? Eu acho que era no Natal e no Ano Novo tava iluminada, né? Aí é o centro comercial de Barueri, né? Pra lá, minha direita tem bastante loja, tem lanchonete, tem barzinho, pra frente também, né? Do lado direito lá fica a estação e tudo mais, tá bom? Transporte aqui à vontade, pra onde você quiser ir, tamo junto, viu? Aquele abraço e fique todos com Deus!